A Bruxa Castanha de Antônio Mota Nessa história nós vamos aprender o que significa disparate, quer dizer algo absurdo ou algo fora da realidade. Numa casa muito estranha toda feita de chocolate, vivia uma bruxa castanha que adorava o disparate. Punha os copos no fogão e as panelas na banheira, os sapatos nas gavetas e as meias na frigideira. Escrevia com fios de água e dormia sempre em pé. Cozinhava numa cama e comia no bidê. Varria a casa com os garfos, limpava o pó com farinha, deitava com cem gatos na sala. E dormia na cozinha.